Chegando em Penedo, direto para Vila Primavera. Quanta saudade! Mil reais a feira! Foi mesmo? Fó aqui, ó! Eita! Tame! Eu não gosto de comprar carne. Tá, compro de pouquinho em pouquinho, não. Aqui dá para passar o mês todo. Hoje em dia... Hoje em dia, né? Porque antigamente era um pedaço de tripa para passar o mês. Eu tenho a sua conta, que eu vou tirar o dinheirinho para pagar o remédio mesmo, sabe? Aí ficou sempre pouco reais, eu deixei na sua casa. Meu amor, eu queria entender o que a senhora faz com o seu dinheiro, que eu lhe dou mais a sua aposentadoria. A senhora faz o que com o seu dinheiro? Fudir. Hã? No banco. É a bestinha, né? Eu vou perguntar a você, se eu comprar aquele chão, por 40 mil, você faz a bestinha? E você tem 40 mil, é? Tenho. Eita, filha do... Calma, eu quero diga, eu vou saber. É mesmo? Pois eu não vou lhe dar salário mais, não. Mas se eu comprar, se eu comprar, você faz a bestinha lá. Se você tem mais... Se você tem mais... Menina, eu tô no chão com essa velha, tá vendo aí? O dinheiro todo que eu dou agora vai me tocando, aí. Quem vê pensa que é besta, mas esperta de todas. Vai, fica igual cachorro comigo, aí. Ele fica andando, aí. Tá saudado da gota. Tá saudado do meu peruco. Quer vir pra Caio? Quer subir, quer apostar? Não, venha. Suba. Suba. Seu tempo também, viu? Venha. Vai vir não. Meu peruquinho. Eita, eita, eita. Fica o nosso... A boca. Se for pra volta, dar esse e receber esse e pagar mais 30 mil ou dois. Receber o quê? Eita, agora ela quer uma caminhonete, olha. É com carroção atrás, dá pra botar tudo de maior. Agora tem de maior. E é? E ela vai botar tudo dentro. Se quiser, botar... Como ela muda a voz aí? Aí abre a capa, abre. E bota mais. Eu sei o que o... Eu sei. Ó. É lindo esse cara. Eita, filha do... Meu filho, você não trocou o céu? Ei. A Luca trocou, que eu vi. Pague de ter o olho grande. Mas quem me chamou pra olhar? Foi o Luca. Então manda ele trocar. Diz que não tá mais o dinheiro, não. Viu, meu? É como tá esperta. Eu vou comprar o carroção pra botar no seu carro. Ó o carroção, não. Tá feio. Ó. Rapaz, ela tá pra frente, dona, né? É, ela, né? Tá madame. Tá uns dias meio, mais ou menos, né? Esse ano ainda não tá bato, não. Tá mais ou menos meia boca. Eu, hein? Energia meia lá, meia cá. Tá no vulgo do tumultozão ainda. Que foi a festa ontem do Jorosa? Tava lá, bandeada, não foi? É, o cheiro da marola, né, minha filha? Que bateu. Com certeza. Cheiro esquisito mesmo. Esquisito, nada. Muito familiar, inclusive. Não, meu filho, eu tô quase... Se você vai pra uma festa chamada assalto, você devia tomar a vergonha, uma mulher velha dessa, se orientar, entendeu? Com a madalena de toalha no meio da rua. Uma mulher da senhora na igreja, indo pra festa chamada assalto. Com certeza vai marolar. Oxi. Eu tô com a dona Nuka aqui, que não é normal, não. E não bebeu nada. Não é nada, eu só tomei um gole de... Doze gole de lua, né, uma bebida sexo na lua, que me quebrou. Eita, não tá fazendo a mão na terra, vai fazer a mão na lua, toma vergonha. Boa tarde. O nome do pai da Cicinha, que nunca soube. Nunca soube, mas eu vou chamar de sabão de coco. Não soube, tá bom. Vai. Diga isso aí. Cicinha gosta muito. Tá fazendo a coisa gostosa, vim aqui no lugar onde eu nasci. E ficar um pouco com o Paulo. Gente, não vinha ninguém não pra cá hoje. Não quero ninguém hoje aqui. Eu quero ficar um pouco eu. Não venha. Quero ficar eu um pouco eu, a vida e o meu povo. Porque eu nunca venho. Daqui a pouco chega um cambado e a gente tá aqui me pedindo coisa. Não venha hoje. Eu não quero hoje. Entendeu? Amanhã eu tô aqui de novo e amanhã vocês podem vir à tarde. E hoje eu quero viver só isso aqui. Certo? Porque eu preciso, né, Paulo? É, mas tá uma paz hoje. Uma paz. Deixa aqui um pouco pra me gravar um pouco, pessoal, porque senão eu nunca consigo. Amanhã vocês vêm. Aqui não tem a comida na festa do Juquinha. Quando a comida chegou, o gás acabou. Sim. E ninguém queria comprar o outro janté, 115 reais. Foi uma corruzinha. E não tinham gás pra fazer a comida que não tinha. Acabou. Tinha acabado. Então eram gás imaginário pra fazer a comida imaginária. Olha só. Ela deve tá adorando. Já mandou destruir aqui um pedaço. Vai calçar a vila, né, comadre? É. Agora que não demore, né? É. Ele já jogou uma piada, já. Vai dar chuva porque o rapaz disse que... Os banhos tijolos... Parou! 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 Como é que você tá, meu amor? Tanto tempo sem ver. Tem tomado o seu banho, tem se organizado. Tem tomado, meu querido. Tem tomado o seu banho, tem me organizado. A chapa caiu no vaso. A chapa caiu no vaso e não pegou. E agora? Já botaram de novo na boca, né? Vai, caiu no vaso, cara. É mesmo, Galinho. Foi, Galinho. Você tava onde na festa do Juquinha? Eu tava no café lá, rapaz. E como é que foi lá? É uma outra língua. Como é que foi lá? Mas foi muito bom. Eu fui... Tomou uma CVJ, não foi que eu vi? Você viu? Não foi? Eu vi tomou uma CVJ. E teve uma zoada, um rabafego pra lá, não foi? Você ficou sabendo, hein? Eu fui sabendo, foi. Foi. Da mulher de Jucarov, que começou a dançar com outro homem. A Regininha, o Jucarov, vai sofrer muito com ela, sabe? É mesmo, Galinho? Porque aquele ali, a Regininha, não é a mesa, não, rapaz. Você percebeu? Ele vai sofrer o Jucarov e ela tem que sustentar ele. É mesmo? É, sustentar. Que ele não trabalha, né? Não trabalha. Como é que? Ele vai sustentar ela. Tão morrendo aqui pra banda da vila, né? Tenta lá, tá? Tão morrendo. Tão correndo pra banda da vila. Tão correndo pra banda da vila. Sem dente fica mais difícil, né, meu amor? Dá um grito. Vou fazer bicicletinha, que eu nunca mais fiz bicicletinha. Pelo amor, que saudade. Pera aí, querido. Ô, Paulo, quanto tempo. Pai, que saudade, seu Zé. Ai, meu Deus, tem umas coisas. Pai, meu amor de Deus, que eu venho aqui, irmão. Eu tô feliz. Pai, meu Deus, que eu venho aqui, irmão. Eu tô feliz. Ah! E Madalena tá aí ainda. A Madalena tá aí, rapaz. É mesmo? A Madalena tá boinha, viu? Tá, tá boinha. A Madalena é uma mulher madura, né, senhor? Tá foda, Thiago. Tá foda. Tá, tá, carinha. Eu vou fazer bicicletinha de novo, pelo amor. Ai, meu Deus. Ah, o que besteira vai correr. Eu amo. Ah! Não é, meu galeta? Ah! Tá gato. O que é bom é que Madalena ainda dá no couro, né, José? Dá. Não dá no couro. Só couro e urso, galinha. 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 Essas manguinhas e espada, quem trouxe, hein? Foi. Foi? E o genérico deu. Papai, gente. Olha. A cara do papai. Sobrinho do papai. André. Mas é a cara do papai. Ah! 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 É a cara do Madalena, viu? Ninguém quer não, né? Ninguém quer não. Ninguém quer não. Ninguém quer não, amigo. José, dá uma saudade aqui, sabia? Já não, mas é. Né? Dá uma saudade de vocês todos. Mas sim, rapaz. Galena! Deu um cafezinho, comadre. Oh, meu Deus. Como a vida muda, né, seu Zé? É, é. Muda, meu filho, é. Ah, mas como é bom poder voltar, né? A hora que a gente quer. Parece que a pessoa volta no passado, né? É, mas aqui, meu filho, aqui é a sua origem aqui, viu? É, meu filho. Nesse lugar, viu? Vocês não me esquecem, não, né? É, é. Ei, deixa eu pegar a xícara, comadre. Peraí. Toda vez que eu venho aqui, parece que eu volto há cinco anos atrás. Né? Você, você, você passou esse tempo assim, a gente tá aqui. Parece que tá com cinco anos. Você tá... Não, mas eu não volto aqui, comadre. Eu já... Parece que eu já tô cinco anos, viu, meu amigo? É, mas eu não vou demorar mais tanto, não. Não, meu filho. Não. Não é, Cassinha? Não é, demore muito. Não, mas é de verdade. Tu acredita? Dessa vez eu tava sendo muita falta. É, eu acredito que passou mais tempo dessa vez. Passei mais tempo. Não, mas eu vou resguer. Eu vou levar o povo da vila pro povo da barra. Eu vou pintar e vou bordar. Eu tô com a peça de abadado. Você passa a risquinha, mas não é boazinha. Tudo bom, meu parceiro. Quem tomou cerveja foi papai ontem. Eu via bebendo com um menino com... Na dervassa. Jacaré ficou loucão, não foi isso? Com um menino jacaré pra... E fala ali, seus negócios têm se dado super bem, né? Sua bubaca. Né? Eu fiquei sabendo sua venda de xícara. Não foi quem tá se dando membro. Olha só com a sua imagem vendendo. Eu tô sabendo. Pique, pique. E a outra ali que fica por trás, né? Na lavagem de vinho, né? Sua bu... Pique centrando, pique centrando aí. As xícaras de 50 reais, né? Pique centrando aí. Pique centrando aí. Pique centrando aí. Pique centrando aí. Interessante que ela organizasse as coisas. Quando chegou aqui, o povo que teve que ir atrás de salão. O povo que teve que pagar salão. Sim. O povo que teve que trazer a banda da Caju. E ela disse que ia botar o quê? Salão pro povo se arrumar? Foi? Não. O salão pra festa acontecer. Ah, pra festa acontecer. Pra festa. Que não tinha nem lugar da festa. Não tinha lugar da festa, não. Regininha é um grande golpe, né? O povo que teve a Caju foi que acabou organizando a corra pra ela. Agora é o maior golpe ao contrário que eu já vi na vida. Porque Juca Rov não tem onde cair morto. Então. Mas aí eu não sei como é. É cova pra dois. Chegou agora de ontem da festa? Foi mesmo, Jaca? Claro, né? Claro, né? Vou vir tomar um banho de piscina, mano. Ei, tem Marisette que já viu que você chegou de ontem? Ela tá ali na porta, querido. Mas que nem então? Ih, ele perdeu. Eu acho tão interessante o Jaca. Ele bebe. Fala nada com nada. Aperte todas as palavras. Eita, cachaça errada do Cangu de Jaco, hein? É isso. Eu tava com saudade. Tu acredita? Que é um caso, né, gente? Tem que ter um dia, aí outro. Não, ele tem que pagar curativo todo dia. Mas ele não tem condição de ir pagar. Aí ele quer vir, eu disse, na semana toda. Aí eu falo com o Tiago. O Tiago, eu disse, ainda não tô ainda informalizado com o Tiago. Aí eu vou dizer ao Tiago. Tiago, o... A dona Celina diz que vem pra conversar com você. Que é dona Celina? Ela mandou mudir, moço. Mas ele tá bem? Tá bem. Tá bem. Falou nada também, né? Não, eu disse a ele. Pianinho, velho. Falando comigo. Ele não fala não. Fala não, velho. Tanta coisa mudou em saber que um casal se fortaleceu assim. Eles eram arques inimigos. As famílias. Tu acredita? Como é bom ver eles bem, felizes. É bom demais, né, Maia? É. É bom ver o casal as férias felizes ainda. Um casal assim, né, Cezé? É muito bom, né? Eu sempre soube que isso ia acontecer. Eu tô com certeza. Oi, oi. Eu amo a pessoa que... Ele tava ontem lá, não foi? Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Caramba, como eu tô feliz por isso. De verdade. Coisas que não mudam, né? As arcs inimigas. Eita. A vizinha que mamãe nunca brigou é essa. Não sei que milagre. A outra tá ali. Pra jogar um tijolado daqui pra ele é dois minutos, né? Madalena não muda, né? A sorte dela é que ela é gostosa. Ela não muda. Não é não, minha filha? Eu não confio nela até hoje. Pode passar o tempo que for, seu Zé. Eu sou casado há 50 anos, não confio, galera. Cuidado, cuidado, que ela escuta tudo. Ela finge que na rua ele é aqui do lado. Gente, vocês sabem que a Madalena, ela é uma extraterrestre, né? Ela não é essa senhorinha. Ela usa a capa dessa senhorinha. No futuro, vocês vão ver o que eu tô dizendo. Ah, ô Galego, eu já ia passar. Tenho 50 anos de casado com a Madalena. Quer passar mais 50 anos? Não quero mais, não. São amores de outra vida. De outra vida? Mas diga qual é a vida que eu não vou, não. Eu não vou, Galego. Galego, pensa em uma mulher derrubada, Galego. Diga isso não. Cuidado, cuidado. Sinto ela passando. Olha que saudade, Madalena. Tu acredita, olha. Ô meu Deus. Eu morro de saudade de vocês disso aqui, olha. Parece que nada mudou também, olha. Não, não mudou. Né, comadre? Olha, a compadre tá com saudade de você, a comadre. É, simone chegando. Olha, simone popô. Simone! Olha, calada é falsa. Como é que pode, né? Vem cá, mulher. Quero saber tudo depois. Olha as arcas inimigas se comunicando, meu Deus. Como é bom ver a paz. Os prontos, os prontos têm certeza que agora vai ter paz no mundo, vai ter paz na Ucrânia, vai ter paz na Rússia. Essas duas voltando a se falar normalmente. Olha. Mas sempre muito bruta, né, mamãe? Pra vocês terem noção, a última vez que eu vi as duas juntas, eu já tava com um cabo de vassoura na mão. Vocês lembram? Uma batendo na outra. Essa aqui sendo intermediando, tentando fazer amizade rolar. Ah, vai rolar uma treta daqui a pouco. Vai rolar uma treta daqui a pouco. Intercede Nossa Senhora. Então, todo mundo fica aqui na expectativa. Porque sabe que aí é duas forças. E em Yang fizeram as pazes, né? E o pior é que eu sei que mamãe é que não presta. Mas Madalena presta muito menos. Sabe qual é o problema? É que mamãe tem bunda e Madalena não tem. Madalena nunca aceitou isso, bem. Filho! Vai, vai, vai. Ei, vai aí! Olha, né, carinha bela aí. Chegou o trabalho. Eita, o Popô. O Popô é um gato, o marido dela. De longe.